O final de semana foi movimentado, nós tivemos duas ocorrências de acidente de trânsito com dados materiais, dois furtos residenciais e também duas lesão corporal. As ocorrências de furto foram subtraídas das televisões das duas residências, então nós temos as marcas desses aparelhos e a gente solicita a comunidade para que souberem alguma informação, pode estar ligando 790 ou 197 e também caso apareça alguém vendendo, porque é um delito que muitas das vezes a gente precisa de um receptador, alguém que compra. Então caso apareça alguém vendendo televisão, entre em contato com a gente para verificar se não é produto desses furtos que ocorreram. Bom, e na situação de lesão corporal, tenente, como que foi narrado aí para vocês? A lesão corporal são ocorrências que geralmente começam no atrito verbal e as partes acabam se desentendendo e partem para a agressão física e diante disso a gente conduz e registra a ocorrência de lesão corporal. É importante a gente destacar a nossa população para ter um pouco mais de consciência e qualquer coisa, acionar a polícia militar do nosso município. Isso, a polícia militar ela serve principalmente para mediar os conflitos, além da preservação e da ordem pública, nós mediamos os conflitos. Então caso tenha algum conflito, seja no âmbito familiar ou em relação à vizinhança, entre em contato com a polícia militar que nós iremos ao local. É importante a gente destacar também nessa situação de acidente de trânsito, né? A gente sabe que no final de semana há aí o consumo de bebida alcoólica, que os nossos condutores têm um pouco de consciência também, né, Tenente? Sim, essas ocorrências de trânsito os condutores não estavam sobre efeito de álcool, senão haveria um delito e conduziríamos, né, por embriaguez. Mas devemos prestar atenção na sinalização e ter principalmente a direção defensiva, porque no trânsito nós precisamos dirigir para a gente e para outros condutores.